Olá meus amores, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Jennifer André, eu criadora de conteúdo de beleza. Aqui no canal você vê muito resenha de produto de cabelo, de corpo, de rosto, tudo isso você imaginar, maquiagem. Mas hoje eu vim falar para vocês especialmente desse shampoo maravilhoso que eu comprei da Tio Nacho. É o primeiro que eu testei, comprei ele em uma oferta na Drogazil, mas mesmo assim, nossa gente, vale muito a pena testar esse shampoo uma vez na vida. Todo mundo quando pensa no Tio Nacho, lembra do Tio Nacho Clareador, mas o Tio Nacho tem uma linha incrível para vários tipos de cabelo. Eu comprei o Reconstrutor Total, que é para você recuperar o cabelo danificado, dar uma hidratada, uma nutrida. Ele promete muito fortalecer o cabelo e nutrir ele. É feito a base de geleia real, né gente? Com babosa, por isso que dá essa corzinha meio verdezinha, tem babosa e geleia real. É aloe vera pura, gente, é aloe vera, babosa, a mesma coisa, tá? É pura, a gente sabe o tanto e a babosa nutre o cabelo da gente. O valor, gente, ó, 415ml, esse é o grandão. Eu achei justo 43 reais, acho que vale muito a pena. Ó, a Tio Nacho é uma marca de 150 anos, eu não sabia disso. O cheirinho, gente, é super gostoso. Tem um pouquinho, é cheirinho de mel e você sente o cheiro da babosa também. Sem sal, sem silicone e sem parabeno, tudo prejudica o cabelo da gente, não tem. Ó, a linha Tio Nacho Reconstrutor oferece um tratamento reparador intenso para cabelo danificado. Só forma um bilolo e vera puro, orgânico, mais de ideia real. E extrato de origem natural, rico em aminoácidos. Fortalece e repara profundamente fibrocapilar. Oferecer nutrição ao seu cabelo. Precisa, fios totalmente reconstruídos, hidratados, protegidos, um brilho aspecto saudável. O cabelo nutrido, com nutrição, ele fica sem frizz e é o que eu reparei. Meu cabelo, acredito, ele ficou muito mais brilhoso e muito mais definido depois que eu usei ele. Recupera sim, gente, recupera muito. Eu tô passando uma química no cabelo, eu tô passando ENE e tipo, eu tô sentindo meu cabelo bem saudável, apesar dessa química, tá recuperando muito, tá dando pra equilibrar. O que aqui, ela é estragadinha, o shampoo tá ajudando a manter. Cabelo 10 vezes mais forte, hidrata por 24 horas, mantém o frizz controlado. Eu falei, né, gente, nutrição controla o frizz. Elimina o dano desde o primeiro uso, repara totalmente dentro pra fora, realmente repara. Aqui você aplica no cabelo molhado, reaplica se necessário, utiliza o condicionador e o living também. Mas eu só testei o shampoo e, gente, posso falar pra vocês, amei, valeu muito a pena. Eu já esperava, porque a Tionate é uma marca muito antiga, já esperava todo esse resultado e realmente entregou muito bem. E tenho vontade de experimentar outro shampoo da linha, ele engrossador, acho que vai ser o próximo que eu vou testar. Bom, a resenha é muito breve, espero que vocês tenham gostado dela. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, pra você ver também outras resenhas de shampoos que eu uso, outros produtos também. Então, um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!